Olá, ora bem, como eu comentei no mail, estava a falar com a Deise e a Deise relembrou-me isto dos quiz da Maria do Céu e já nem me lembrava que serviço é que era, até perguntei há bocadinho à Suzana que me fez esse favor de relembrar o H5P que estão estes flashcards, é isto de perguntas e diz-me a Cristina que é para integrar com o Moodle, tem essa integração e a ideia, comentei sobre esta extensão, é eventualmente utilizarmos este serviço que identifica imediatamente as questões e as respostas, faz logo o par de questões e respostas a partir de qualquer página, PDF ou vídeo ele próprio consegue analisar o vídeo, deve fazer a transcrição para texto do que é dito lá e depois constrói mas vamos primeiro começar aqui por uma página, neste caso do Farol, do kit de apoio aos editores da revista Zoar e do guia kit de apoio à revista Zoar para falar a linguagem, a vossa linguagem guias, páginas e caixas, é isso, o bocado diz e me teve a comentar e a página visibilidade e indexação e vamos fazer perguntas sobre todas as caixas que estão aqui relacionadas com a parte das bases de dados bibliográficas, com as ferramentas de ranking, as ferramentas de avaliação, tudo isso é isso, o plugin é este, eu julgo que até já teria, em tempos vos mandei o URL da própria extensão, plugin na extensão do Chrome e o que ele faz, vou até abrir outro porque eu já tinha aberto para este aqui vamos ver aqui na ética de publicação, tem poucas caixas, direitos da autora também não tem muito, revisão por pares pode ser revisão por pares, por exemplo, quando abrimos ele vai identificar o certo número de perguntas que é possível fazer que está aqui neste caso ele poderia até fazer 11 perguntas como esta é a versão gratuita e nem precisam estar registados ele escolhe automaticamente 5 só na versão registada, paga é que é possível escolher o número de perguntas que queremos portanto, vamos experimentar então fazer o generate questions eu ainda não fiz aqui para este por isso é que está a fazer agora e ele já gerou ainda está a trabalhar um, dois, mais mas já temos aqui a primeira pergunta o que é a revisão por pares? eu posso tentar responder que não é nem era a finalidade sobre a qual eu estaria eu estou a partilhar isto agora já é só por simples curiosidade mas temos a possibilidade também de responder ou então podemos ver logo a resposta e ele mostra se eu lhe disser o que é a revisão por pares vou lhe dizer, por exemplo que é o processo de pedirmos opinião aos amigos opinião vamos dizer a outros investigadores da área sobre o nosso trabalho se está aceitável eu não lia a caixa mas portanto é apenas uma estou a dar esta resposta sem qualquer carácter formal é apenas para verem como é que isto funciona e então ele deu-me o feedback a dizer está correto está a dizer que a revisão por pares envolve a opinião de outros pesquisadores sobre pesquisadores pronto aqui seria investigadores português brasileiro mas pronto e o que é que faltou a revisão por pares também é um mecanismo formal de certificação da qualidade é usado para melhorar o trabalho e tomar decisões para a seleção da publicação portanto e agora avançando para a próxima imaginem que não sabemos a resposta nós podemos obter logo qual é a importância da ética por revisão por pares nós temos logo aqui portanto isto vejam que esta pergunta não está feita na página ele faz a pergunta de acordo com o texto que está na página e dá logo a resposta que eu espero que esteja correta a ética é essencial o processo de adaptão o comitê desenvolvi uma diretriz para a ética e posso tentar responder e por aí fora ora então qual é a utilidade do Isdolia deste plugin para o H5P e para os flashcards de conhecimento de teste dos quiz é que realmente podem utilizar esta ferramenta para gerar automaticamente as perguntas e as respostas que depois revêm claro revêm se está tudo bem ou não podem não gostar da pergunta e construir outras mas têm uma maneira aqui automática de o fazer e temos inclusive a possibilidade de mandar uma cópia de todos os cards das perguntas e respostas e ficamos logo com eu vou-vos mostrar aqui somente o que é a revisão por pares qual é a importância quais os diferentes tipos de revisão por pares tal 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 e tem os cards com a resposta com as perguntas e tem as respostas abaixo as perguntas e as respostas abaixo e como eu dizia depois isto ele faz a integração automática com o serviço perdão onde é que está a página com o serviço que eles falam aqui que é settings eu estou agora já estou com o login feito mas posso fazer logout que não é só por login é só para mandar automaticamente embed generate questions mas há aqui um serviço em que ele manda automaticamente as perguntas para iKey qualquer coisa iKeyUp é isto que é uma coisa parecida com o H5P portanto eu estava à procura se é possível exportar diretamente para o H5P mas mesmo que não seja é só uma questão de copy paste vou-vos só fazer uma demonstração rápida da parte do Youtube vou buscar aqui um Youtube inocente da nossa área da UA vamos buscar um Youtube da UA um Youtube por exemplo portanto tem 8 minutos 7-10 não podemos escolher 6 perguntas vejam que isto não está escrito aqui em lado nenhum nada vamos ver a resposta a Universidade de Alveira é uma universidade de pesquisa que destaca pela produção de pesquisa influente o seu papel brasileiro o seu papel é proporcionar condições para os investigadores realizam um trabalho de excelência contra o desenvolvimento da região e do país em princípio é isso que está a ser dito aqui no vídeo também ainda não não vi não vi o vídeo não ouvi próximo quais são as condições oferecidas para os investigadores da Universidade de Aveiro trabalho de excelência inclui o financiamento tal 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 centro de saúde universitário hum temos isso quais são as entidades responsáveis por apresentar os interesses dos colaboradores comissão de trabalhadores exceção de funcionários tal 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 espero que esteja a ser falado eu já posso fazer aqui o samarais e já vejo o que é que está a ser falado no vídeo os colaboradores da Universidade tal 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 têm acesso a diversos serviços tecnologia comunicação e tal 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 certo tenho que perguntar até como é que é isso o estacionamento o que é a Arca na Universidade de Aveiro online para organizamentos disponíveis tal tal certo e a última o que é que a Universidade de Aveiro espera dos novos investigadores espero que os novos contribuem para a Universidade de Aveiro possivelmente da região do país desenvolvendo conhecimento crítico e independente portanto em princípio é o que está aqui Employees Association é isso que está aqui a ser falado é isso mesmo podemos fazer aqui o Samurais também para ver eu agora podia gravar no meu espaço pessoal mandar para mim como já fiz há bocado ou reiniciar ele faz o refresh o Anoptical Center olá é pá isto não sabia temos um centro óptico cá dentro boa estou a descobrir agora coisas que nem fazia a mínima ideia só por isso já valeu a pena e pronto era isto que eu queria dizer que o takeaway fundamental é que realmente podem eu já saí de lá com aquelas conjunto de perguntas e respostas depois para ai já saí de lá H5P já saí de lá mas utilizá-lo lá então há aqui a ver se seria possível importar mas é pá mas se não der para importar automaticamente podemos tentar criar uma maneira de importar automaticamente se não podem sempre fazer copy-paste e criar os flashes por lá e é isso bom fim de semana eu já saí de lá eu já saí de lá Obrigado.